Euripe de Esbarçanufo, o bairro é Jardim, Brasília. Noite de quinta-feira, feriado, mais um acidente. Chega mais aqui, esse carro envolvido, uma motocicleta. Você chegou a ver o acidente? É, presenciei, infelizmente, né, cara? Mas a gente que mora aqui, presencia isso todo dia. A gente pede até por parte de quem seja, que coloque sinalização aqui, que tá faltando. Bastante. Como que foi esse acidente? A moça tava na moto ou tava a pé? Ela tava a pé no acostamento. Infelizmente, o motorista embriagado pegou ela. Como é que é o nome, senhor? Eu tô trabalhando, eu cheguei aqui, ó. Amanhã entrou debaixo de mim aqui, como eu vou fazer o quê? O senhor trabalha com o quê? Eu sou pedreiro aqui. O senhor tava nesse carro? Isso aí, ela entrou debaixo de mim. O que que aconteceu no momento? Ó, ela entrou debaixo de mim, agora eu tô pagando pato. Mas saiu do trabalho, foi no bar, tomou alguma? Isso, saiu do trabalho, hein? Tomou umas hoje, não? Não. De jeito nenhum? Tomei uma. Uma cervejinha? Isso. Deixou o senhor nessa cervejinha? Exatamente. A gente pode observar, pelo cheiro de álcool etílico, o andar cambaleante, que ele fez o uso de bebida e não só de uma cerveja, né? Ele não tem condições nenhuma de estar rodando, de transitando. Em que pés o veículo dele tá em dia, ele ser habilitado, ele cometeu um crime, enquanto ele assumiu a direção do volante, ocasionando o atropelamento aí. Motivo qual, iremos fazer a condução dele até o delegado, pra que lá ele venha esclarecer melhor os fatos. A mulher é tudo debaixo de mim aqui, ó.